Por que que você fugiu, hein? Por nada. Tá com medo? Não. Se você não tá com medo, você fugiu de mim por quê? Porque talvez eu não queira ter o prazer de te encontrar pra você ficar me destratando. Você mesma que escolheu ser minha inimiga. Você que me obrigou a fazer o que eu fiz. Pra quê? Só pra ter o prazer de me humilhar? Não, pra todo mundo saber que eu não sou um imbecil, o idiota que você pensou que eu fosse. Ah, ótimo. Então agora que você já provou pra todos os teus amigos que eu que não presto você a vítima, você deve estar muito feliz, não é? Tô sim, até certo ponto eu tô. Finalmente você mostrou quem você é. O fato de você se negar depois, ajudou pra desmascarar você ali, naquele momento. Ótimo. Já que você já teve essa clara evidência dos fatos, já se esclareceu tudo, eu não tenho mais nada pra fazer aqui, né? Posso ir embora? Espera um pouquinho, só quero mais uma explicação. Você queria tanto se separar de mim, por que que você recusou a separação amigável? Eu acho que eu gosto de brigar com você, Cristiano. É, é uma coisa que me dá prazer, entendeu? Ou talvez eu esteja querendo fazer exigências absurdas, quem sabe? Eu vou mandar o meu advogado te procurar. Peraí, que exigências são essas? Dinheiro? Ué, pode ser. Por que não? Você vai ter que pagar os prejuízos que você me deu, ué? As humilhações que você me fez passar? Foi inacreditável, né? Como é que você conseguiu me enganar esse tempo todo? E eu que achava que você ainda tinha um resto de sentimento por mim. Não me diga. Mas por que? Eu tenho recebido essas cartas. Não sei por que razão. Obviamente eu estou enganado. Mas eu achava que essa letra aqui era sua. Não, essa letra não é minha, não. É, não pode ser mesmo. Você não iria escrever palavras assim, de estímulo, de ânimo? Palavras de alguém que parece gostar muito de mim. Não. Não é você. Você no fundo quer me ver no chão. Não é isso? No fundo você quer que eu sinta ódio por você? Eu estou conseguindo? Você está conseguindo, sim. Pois eu não acredito, sabia? Eu acho, Cristiano, que você é louco por mim. É. Eu acho que basta, assim, um gesto meu. Um beijo. Para você voltar correndo para mim. Escuta. Que brincadeira é essa? Você não está falando a sério, né? Ué, você não aceita o meu desafio? Vai. Os teus amigos estão todos lá em cima, na casa da Laura. Ninguém vai te ver aqui, beijando a mulher que você está tentando odiar. Sim, o que está acontecendo? O que é isso? O que é? Espera aí. Você me ama, Simone. Você me ama. O que é isso? Eu sei fingir muito bem. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei.